Tem oferta para todo mundo, mas o dia dos pais sem aricídios presentes não é dia dos pais. Eu começo te mostrando, aliás, desejando boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao aricídios presentes, que tem ventiladora 109,90, são 4h58 da tarde. A gente vai agora começar a mostrar sugestões que você não viu e não vai encontrar em lugar nenhum. Dá uma olhada nesse kit churrasco. Antes de mais nada, vou fechar e mostrar que é uma maleta de inox. É um case, na verdade, isso aqui. Olha quantos os produtos que você tem nessa maleta de churrasco. Desde o limpador da grelha até o utensílios, tem os petisqueiros aqui, você está vendo? Garfos e facas diferenciados, pegadores, espátula e tudo isso. Essa é uma das tantas opções que você encontra aqui no aricídios. Deixa eu passar correndo, porque tem muito mais para você. Você já olha essa aqui, essa aqui é da linha profissional. Dá uma olhada nessa faca aqui, ó. Hã? O que você acha disso aqui? Isso é uma faca, sim. Isso é uma faca que embaixo a gente tem até uma tesoura. Outra faca lindíssima aqui, ó. É profissional, o negócio não é para amadores, não. É para quem realmente gosta. Está com a ponta protegida ali. Mas sensacional esse kit também. Já vem com afiador, com cortador e tudo mais. Olha esse outro aqui. É um conjunto também da linha profissional. Uma, duas, três, quatro, cinco facas para você. Para vários tipos de cortes, você encontra a faca específica da maior à menor para você. Lembrando, as pontas aqui estão protegidas. Tudo isso no aricídios presentes que fica aqui. Como você estava vendo a fachada aqui no Jardim Jorge Atalim... No Jardim... Desculpa. Santa Helena aqui em Jaú. Na José Ortigosa. Coloque no seu GPS, você da região e venha aproveitar, porque de sábado também está aberto. Aí temos estojos separados com kits até para transporte, ó. Está vendo? Isso aqui vem a faca, vem o garfo, vem o pegador. Olha que coisa bonita você encontra aqui. Tem esse outro com espátula, pegador, pincel, faca também. Eu estou fechando, deixa eu abrindo de volta aqui para mostrar para você. Além disso, temos os copos, copos de drinks e tudo mais. Vou mostrar mais sugestões para o Dia dos Pais. Mas enquanto isso, a gente também vai mostrando que no aricídios presentes você encontra tudo. Tem de tudo de verdade. Desde jogos de xícaras de café e tudo mais, você encontra linha de presentes para casamentos também. Você encontra aqui no aricídios presentes. Tem de tudo, não só presentes. Tem tudo para você. E voltando a falar do Dia dos Pais, copos, tulipas. Tem também, olha esse kit caipirinha aqui em cima, que bacana que tem. Inclusive aqui no aricídios presentes. E é coisa que você não encontra por aí, você sabe disso. Tem os copos térmicos, aqueles que fazem a bebida durar horas e horas. Seis horas geladas. Você encontra aqui também. É sensação. E todo mundo hoje em dia tem. Inclusive eu vou daqui a pouco lá fazer a minha. E eles usam lá, hein. Ó, são aparadores de barba. Tem cortador de cabelo também, a maquininha. Tem maquininha para tirar pelo do nariz, pelo do ouvido. Tem aqui, ó, só para você também. O papai que gosta de manter o carro limpo, aspirador de carro. Você encontra aqui. Ou seja, tem muita coisa em eletrônicos. Você sabe, para ajudar o seu pai que sempre pede ajuda no celular. Você encontra produtos aqui. Olha cada rádio retrô bacana também. Presentando o dia dos pais, a gente com a volta das FNs. Aí é bom ter essa competição, porque daí a gente sempre vai ter o melhor conteúdo. Falei, ó, você sempre precisa ajudar seu pai. Não precisa? Para carregar celular no carro e tudo mais. Pronto, salvamos a sua vida com o carregador universal, por exemplo. Tem de tudo. E o pai que gosta de pescar? Também tem presente para o pai que gosta de pescar aqui no Alicides Presentes. Toda linha de pesca, molinetes, varas. Você encontra aqui boias, iscas, anzóis e afins. E sabe qual pai também se encontra aqui no Alicides Presentes? Aquele que gosta de churrasco. Porque além dos pingômetros que a gente já te mostrou, você também encontra uma vasta linha de churrasco. Além dos kits churrasco que a gente mostrou, mas são tábuas, são petisqueiras. São outros jogos de facas, inclusive, que você também encontra aqui. Essa famosa boia de... É, para pôr na piscina até isso aí. Manter as latas geladas. E tem de tudo. Eu falo para você, tem de tudo aqui no Alicides Presentes. Então faça isso você da região, porque não acabou. Vou te mostrar mais uma opção, viu? Você da região, venha para José Ortigosa aqui em Jaú, porque, inclusive, tem o pai que gosta de ficar cheiroso e tá cheiroso. Você encontra e sabe o que é legal? Dá para você provar o perfume aqui na loja. Linha de perfumes completa para você poder presentear o seu pai. Ou se presentear, compre para você, compre para o pai, porque aqui tem para todo mundo. Então faça o seguinte, dia dos pais, sem Alicides Presentes, não é dia dos pais. A gente se encontra aqui, porque aqui tem tudo o que a gente precisa com a melhor qualidade e o menor preço. A gente se encontra aqui no Alicides Presentes.